E agora, gente, um drama daqueles, viu? A dor e a tristeza da despedida do locutor Carlos Brandão. Ele foi vítima de um latrocínio em Taguatinga Norte. Era fã do nosso SBT. Roda aí, Oliveira. Nas fotos e vídeos, um Carlos Brandão sempre sorridente e alegre, fazendo aquilo que mais amava, a locução de lojas. Inclusive, nesses vídeos, ele aparece com o microfone improvisado, com o símbolo do SBT, porque era fã da emissora. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro. Era por volta das 5h30 da manhã. Carlos Brandão, 27 anos, a vítima, locutor de lojas, tinha saído da casa dele na companhia de dois amigos para comprarem uma cerveja, aqui, numa outra quadra. Só que nesse trajeto que nós estamos fazendo agora, bem aqui, onde ainda estão as marcas da violência, o sangue ainda no chão, os três amigos foram abordados por dois suspeitos armados, que teriam parado um carro bem atrás desse ônibus. Exatamente esse ônibus aqui. Os dois desceram e eram por trás. Aqui já anunciaram o assalto. E pediram os celulares. Os dois amigos entregaram os celulares. Mas só que, infelizmente, Carlos Brandão, de 27 anos, acabou demorando a entregar o celular. Foi aí que os bandidos, mediante ameaças, torturas psicológicas, agressões verbais e físicas, com coronhadas, um dos bandidos acabou atirando na cabeça de Carlos. Ele caiu aqui no chão, chegou a ser socorrido, praticamente desfalecido, até o Hospital Regional de Singlândia, mas acabou não resistindo e morreu. Vítima dessa, desse latrocínio, roubo seguido de morte. Os suspeitos, após balearem a vítima aqui no chão, eles fizeram o mesmo trajeto. Passaram por detrás do ônibus, foram até o carro e fugiram, até então, sem deixar pistas. Agora, o mais triste de toda essa história, é que esse crime bárbaro, que chocou os moradores aqui da M Norte, em Taguatinga, ele aconteceu bem na frente dessa paróquia, a paróquia São Pedro e São Paulo, aqui da região. Agora, familiares e amigos buscam por justiça, e a Polícia Civil segue investigando o caso. No caso, a 17ª delegacia aqui da região. Me levantei da mesma hora que eu ouvi, que eu ouvi da pitou, chegando a uma pita bem fina, me levantei logo, o cara ainda olhou para mim, eu fui para cima para pegar o Carlos, Carlos, acorda, Carlos. Quando eu vi ele estava desfalecido, já caindo, desfalecido, eu segurei ele, fui botando devagarzinho no chão. Aí os caras saíram correndo e deram fuga. Visivelmente abalado, Fabrício, que dividia a moradia com Carlos, conta que o amigo só morreu porque demorou a entregar o celular para os bandidos. Ficou demorando. Para entregar, os caras ficam apanhando, ficam batendo neles, dando coronhada, tapa. O mais difícil para todos os amigos e parentes de Carlos é saber que o jovem rapaz, alegre e companheiro, não volta mais. A gente passa a noite toda tão feliz ali e de manhã acontecer uma coisa dessa, nossa, não tenho palavras, sabe? É muito dolorido e o pior é que eu fico lembrando todo momento a cena, né? E logo eu tinha que presenciar e ver uma coisa dessa com o meu melhor amigo, né? Meu irmão, né? Nós sempre fomos juntos para tudo. Com certeza, né, gente? Que dor perder alguém que a gente ama de uma hora para outra. A gente chega a não acreditar que a pessoa morreu. O Tatozinho encontrou a mãe desse moço, tão jovem, também os colegas de trabalho dele. E olha como o Carlos Bahia, assim que ele se apresentava, ele era muito querido entre as pessoas. Olha aí o carinho. Carlos Brandão é natural do estado da Bahia e estava no DF em busca de oportunidades. A mãe, assim que soube do crime, ficou inconsolável. Em entrevista ao jornalismo do SBT, a cuidadora de idosos, Maria Lúcia, faz um desabafo emocionante. A dona Lúcia é a mãe do Carlos Brandão, de 27 anos de idade. Ela, mãe de três filhos, Carlos era o caçula. Ela veio até o Distrito Federal, saiu da Bahia. Inclusive, ela está no local onde aconteceu essa tragédia, que acabou vitimando o filho caçula dela. Dona Lúcia, estar aqui agora, passa um turbilhão na cabeça e no coração. É muita dor. Muita dor de saber que agora o meu filho, ele está morto. Ele gostava de viver. Tiraram uma parte de mim. Isso dói demais. Na Bahia, o pai dele está inconsolável. Tem famílias aqui, gente, botando luto, porque não conseguem mais trabalhar. De tão amado que ele era aqui em Brasília. Tem família aqui, que não conseguem mais comer, não conseguem dormir. E falando assim, meu Deus, como é que pode ter matado um jovem que ainda estava começando ainda. A vida, com todo o vigor da juventude, gente, quando é uma morte normal, a gente se conforma. Mas é quando é uma morte matada, sem motivo, por causa de um celular. Gente, onde é que nós vivemos? Agora nós estamos na loja de bijuterias, localizada aqui na Feira dos Goianos, onde Carlos Bahia, como era conhecido, trabalhava como locutor há cerca de três anos. No comércio, ele deixa amigos e muitas saudades. A Adriana, gerente da loja, ao falar sobre o funcionário exemplar, se emociona. Alegria em pessoa. Divertido, gostava de brincar com todo mundo. Quem conhece a Celibiju, conhece o Carlos. No local onde Carlos Bahia fazia o que mais gostava, encontramos colegas de trabalho, locutores como ele, que estão entristecidos pela morte do rapaz, batalhador e sonhador. Vai nos deixar saudade, né? Uma pessoa que a gente tinha ele como exemplo, pela humildade, pela simplicidade, pelo carisma e pelo caráter que ele tinha. No espaço que era ocupado pela alegria contagiante do locutor, ficou apenas a caixa de som e o microfone, com um vazio imenso.